Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma dica rápida, fácil e prática de muita utilidade e economia para vocês. E para começar, estou aqui com meio copo de sabão em pó. Vou colocar aqui nessa bacia e aqui junto com o sabão em pó eu vou adicionar meio litro de água em temperatura ambiente. E vamos misturar até ver que o sabão em pó dissolveu completamente. Gente, eu amo fazer essas misturinhas econômicas. E você também gosta? Deixe aqui nos comentários. Porque o sabão em pó no mercado está muito caro, gente. E essas misturinhas salva a gente. Às vezes a gente não tem sabão líquido em casa. E olha aí, gente, é muito fácil de fazer com pouquíssimos ingredientes. O sabão em pó demora um pouquinho para dissolver, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. É só misturar com calma que ele vai dissolvendo. Pode ser qualquer sabão em pó de qualquer marca que tiver aí na sua casa, tá, meus amores? Não tem uma marca específica, não. Gente, o segredo dessas misturinhas, como eu sempre falo, é misturar bastante. A gente tem que misturar bastante para que fique homogênea. Para evitar que elas se separam depois de pronta, tá? Dissolveu bastante o sabão em pó. Agora eu vou acrescentar mais meio litro de água em temperatura ambiente. Nós vamos utilizar sempre água em temperatura ambiente, tá? Que também é uma ótima economia que você não vai precisar gastar seu gás com água quente. Vou misturar mais um pouco. Como eu disse, o segredo é misturar sempre. Após colocar água, sempre após um ingrediente novo, você tem que misturar bastante. Se você tiver mix em casa, pode utilizar um mix, tá, meus amores? Siga a receita passo a passo para que dê certo, tá? Não pule o vídeo, senão você pode perder alguma dica importante. Pronto, misturei bastante. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal. O sal, ele vai entrar aqui para engrossar o nosso sabão. Ele é um espessante natural. E também ele não deixa desbotar as nossas roupas. Olha que maravilha! E ele também tem um poder clareador e tem um excelente poder de limpeza. Pronto, misturei bastante o sal. Agora eu vou acrescentar mais um litro e meio de água em temperatura ambiente. Gente, pode utilizar água da torneira mesmo, tá? E vamos misturar, tá? Ah, gente, eu acho que eu esqueci de falar que coloquei também. Vocês viram, né? Meio copo de sabão em pó. O copo que eu utilizei é de 200 ml. Pronto, já misturei por pelo menos um minuto. Agora, gente, eu estou aqui com esse detergente cristal. Pode ser qualquer marca que você tiver aí na sua casa, tá? Não precisa ser uma marca específica, não. Se você quiser, pode usar o de coco, o neutro, tá bom? Esse frasco aqui é de 500 ml. Nós vamos colocar toda essa quantidade. Mas vamos colocar o detergente aos poucos. Ah, Nana, por que precisa colocar o detergente aos poucos? Gente, é porque o detergente faz uma reação que ele vai engrossando o sabão. Você vai perceber que você vai colocando de pouquinho em pouquinho. E cada vez que você coloca, ele engrossa. Você viu que ele ficou com a consistência encorpada? Aí você joga um pouco mais de detergente, tá? Você está vendo essa espuma aqui? É devido ao detergente que a gente colocou e o sabão em pó. E porque a gente também está aqui mexendo muito, né? Mas não se preocupem. É normal. E essa espuma aqui vai baixar. Vocês podem observar que ele ficou assim uma corzinha bem clarinha, né? Ele já está pronto. Se você quiser ficar com essa corzinha aqui, um azul bem clarinho, por causa do sabão em pó, e eu usei também detergente cristal, se você usar aquele detergente azul, ele vai ficar numa cor linda. Mas como eu usei o cristal, ele ficou assim nesse azul bem clarinho. Então, eu vou utilizar aqui algumas gotinhas de corante alimentício. E eu sempre uso esse corante aqui, gente. A gente encontra ele no mercado, tá? É para alimentos. E tem várias outras cores também. E ele é bem baratinho, tá, pessoal? E não se preocupa, porque esse corante, ele não mancha as roupas, tá? Vou colocar só umas gotinhas, até ver que ele ficou numa cor bem bonita. Olha aí, meus amores, que lindeza que ficou essa cor. Muito bonita mesmo, né? E ele ficou numa consistência também maravilhosa. E olha isso, gente, como o nosso sabão líquido ficou. Agora, meus amores, eu vou passar para a garrafa PET, para mostrar para vocês o quanto rendeu. Então, meus amores, olha aí o tanto que rendeu de sabão líquido. Essa garrafa PET aqui é de 3 litros. E olha que beleza, que maravilha de economia, gente. Rendeu 3 litros de sabão líquido para a gente. E não vamos precisar gastar tanto assim no mercado, né? Agora, rapidinho, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer rapidinho aqui um teste de espuma para vocês verem a eficiência do nosso sabão. Então, pessoal, eu estou aqui com esse pano que eu fiz de propósito, tá? Essa manchinha aqui de café. Peguei aqui de propósito para vocês terem uma noção aí da eficiência do produto. Eu não lavei essa bacia. A bacia está sujinha com o produto de sabão, né? Que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou colocar água. A água também, vocês estão vendo, que está com espuma. É porque também eu estava usando essa vasilha aqui com o próprio sabão, né, gente? Que a gente acabou de fazer. E eu vou colocar em cima dessa manchinha apenas uma tampinha aqui do nosso sabão líquido, tá? Não vou cortar o vídeo para vocês verem que essa manchinha aqui vai sair, tá, gente? Olha aí, gente, ó. Olha aí, vocês estão vendo que está amareladinha ainda? Onde está a mancha? Mas ela vai desaparecer, gente, tá? Já, já ela vai desaparecer. E olha aí, gente. A mancha sumiu todinha. Olha aí, a manchinha de café desapareceu. E olha aqui, meus amores, quanta espuma... Nem fiz, né, antes de lavar. Mas olha aí, quanta espuma faz esse sabão, gente. Vocês estão vendo? Façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.